O abuso de substâncias entorpecentes e questões ligadas à vulnerabilidade social historicamente tem transformado os grandes centros urbanos. Como consequência, o aumento da criminalidade e também problemas de saúde tem gerado grandes desafios para as gestões públicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente meio milhão de pessoas morrem por abuso de drogas. Diante de desafios como esse, a Universidade Federal do Paraná reúne alunos, professores e a comunidade para debater problemas relacionados ao abuso de drogas. O ciclo de debates ocorre uma vez por mês no prédio histórico da universidade e é uma das ações que surgiram como resultado de uma parceria entre a universidade e a comunidade que vive no entorno da Praça Santos Andrade. Eles trouxeram uma demanda para a universidade para que a universidade tivesse ações no sentido de poder intervir com relação ao uso de drogas ao redor da praça. Então essa foi a demanda inicial. A partir daí nós formamos um núcleo, que é um núcleo interdisciplinar, então tem vários profissionais atuando para poder entender o complexo fenômeno de uso de drogas mas também a gente oferecer ações. Uma relação próxima que estabelece um olhar científico para os problemas sociais e propõe soluções e alternativas à comunidade. Essa integração, academia com o povo, ela é extremamente eficaz porque vem aprendizado de ambos os lados. No último encontro, o debate girou em torno de novas metodologias jurídicas que buscam romper com o círculo de violência da justiça punitiva. Baseada na construção de um consenso entre as partes, a chamada justiça restaurativa tem se apresentado como uma alternativa que promove uma melhor integração social. Um espaço para participar desse procedimento e não judicializar aquele conflito ou então ter outros conflitos que já estão judicializados resolvidos através de um método que constrói a solução pelo diálogo e onde as pessoas podem ser escutadas de uma maneira muito mais profunda e muito mais ativa no sentido de resolver aquela demanda que elas trazem para o judiciário. Uma prática que tem sido aplicada nos tribunais como método de resolução de diversos tipos de conflitos, inclusive os ligados à drogadição. Não é um juiz que vai decidir a demanda para elas, que vai dizer quem está certo e quem está errado, mas através do círculo a gente consegue construir consenso, construir diretrizes e construir a resolução daquele embate, daquele conflito, para que ele não tenha que vir ser judicializado. A alternativa apresentada no ciclo de debates chamou a atenção dos alunos da psicologia. A psicologia trata-se de uma nova área de atuação para os futuros profissionais formados pela universidade. A psicologia não é muito antiga, ela é uma ciência nova, muito recente e abrindo esses espaços, ampliando, vai facilitar muito para a gente como psicólogo atuar nessa área. Ao promover a integração da comunidade com a universidade, o projeto possibilita um olhar mais crítico aos problemas sociais e às suas formas de resolução. O projeto de extensão tem essa função de ampliar a forma que o aluno vê o fenômeno que ele estuda, não só do ponto de vista teórico, mas para além dos muros da universidade. E ao ter contato também com a própria comunidade, tanto aqui no ciclo de debates, quanto nas outras ações e eventos que nós fazemos, essa troca entre comunidade interna e comunidade externa traz uma complexidade, tanto para a formação dos alunos, quanto para a própria população que muitas vezes não tem acesso a essas informações. Então, ambos os lados se enriquecem.